Oi, pessoal! É Evandra Lenz, direto de sua companhia. Boa noite, pessoal! Eu fiquei com vontade de comer um cuscuzinho e vou falar para vocês como eu faço o meu cuscuz, que na verdade é uma porção de cuscuz. O meu marido já tomou café e me deu vontade de comer o cuscuz e eu vou mostrar a vocês que o meu cuscuz é o simples. Eu gosto do cuscuz com leite. O nordeste, dependendo da região, o pessoal come o cuscuz com outras coisas, misturado com a carninha, carne de sol, carne de bode, queijos. No meu caso, eu vou comer com leite e um queijinho de manteiga, só, um cafezinho, né? Então, eu vou fazer uma porção pequena, só para mim. Eu resolvi mostrar, porque eu estava tomando banho e estava lembrando dos vídeos que eu costumo assistir, o pessoal de fora, que vai fazer cuscuz, compra, não sabe a massa, qual a massa comprar. No meu caso, aqui eu gosto essa aqui, que é o crocão, né? Ela vem nos crocuzinhos e eu vou hidratá-la. Mas tem uns que é no pacotinho, aquele eu não gosto, aquela eu acho dura, né? Fica aquele cuscuz ruim, esse aí eu não gosto não. Agora, e o leite, no meu caso aqui, como eu não tomo esse leite de caixinha, porque estraga, como eu não tomo leite e o marido, eu compro o de pacotinho, né? Que aí eu faço só aquela porção que eu vou utilizar no cuscuz. vídeo. Depois, vem para mostrar a cuscuzera, né? Que o pessoal também fica sem saber. Pessoal de fora, né? Eu tô falando para o pessoal de fora, que o nordestino, em qualquer esquina encontra cuscuzera, encontra o flocão, né? O pessoal aqui tá acostumado. Eu tô falando para o pessoal de fora. Então, aqui, essa minha cuscuzera aqui é inox, né? Daquela marca famosa, mas eu usava a de alumínio também, né? Mas a de alumínio fica feia. Eu comprei essa daqui também, que no tempo vai ficando queimadinha. Então, pessoal, tem a tampa, tem essa parte, onde a gente vai encaixar na cuscuzera, e tem a cuscuzera, né? O corpo, que a gente coloca a água, uma porção de água, não encher muito para quando a água começar a ferver no melar, não prejudicar a massa, né? E ela vai ser cozida no banho marinho. Esse aqui é um banho marinho. Então, eu vou fazer uma porção para mim, que não é muito, e vou mostrar a vocês como eu faço meus cuscuz. Como eu já tenho aqui aberto, ó, não é assim, ó. Eu vou colocar aqui, essa porção, olha que lindo, milho, aberto. Vou colocar aqui para lavar. Vou colocar uma porção de, um pouquinho só de sal, olha, né? Salgar. E depois eu venho com água. Vou pegar aqui água. Aqui do filtro. E vou colocando aos poucos, né? Para não ficar nem seco, nem molhado demais. Então, eu vou, ó, e vou mexendo com a mão mesmo. Eu gosto de mexer com a mão. De novo, mais uma porção. Deixo absorver a massa, absorver a água. E fico mexendo. Aqui mexendo. E ela vai hidratando. Ó. Já vai ficando molhadinha, úmida, né? O pessoal que é de fora, sofre um pouquinho, mas tem que tentar fazer, porque eu não sei em outras regiões, né? Se tem cuscuz. Mas o nosso cuscuz aqui, em Pernambuco, é esse. Eu fui criada no cuscuz com leite. Independente se vai comer carne ou queijo, eu coloco leite. Deixa a massa ela ficar umidazinha. Às vezes eu boto mais leite. Fica mais molhadinha ou menos leite. Então, aqui eu continuo com o processo, né? Mexendo, mexendo, mexendo. O maridão já comeu. Ele come cedo, dorme cedo. E eu tava no banho e lembrando, né? E muitas vezes eu assisto os vídeos. E o pessoal, outro dia eu tava assistindo os vídeos. E a menina comprou a massa. E como é que faz? A vontade dela entrar pela internet aqui e chegar lá com a cruz coiseira pra ensinar. Cada região tem uma forma de fazer, né? Não. Eu vou fazer aqui o que eu tô acostumada. Pernambuco. Eu fui criada. Então, aqui vai hidratando. E mexendo. Eu posso acrescentar nessa massa pedacinhos de queijo. Pedaço que você quiser, né? E depois vai colocar na cruz coiseira. Então, eu acho que precisa de mais um pouquinho de água. Eu vou aqui colocar mais um pouquinho. E vou mexendo, 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 mexendo. Até eu achar que tá no ponto. Aqui. Mais um pouquinho. Eu faço assim, olha. Eu percebo que ela já tá úmida. Então, já tá no ponto. E também tem que saber, na hora que colocar na cruz coiseira, que não pode apertar. Porque se apertar, fica dura. Tem que ser fofinho. Então, aqui eu vou mexendo. Ela vai ficando... Não sei se dá pra ver. Aqui, ó. Vendo? Já tá ficando úmida. Então... Eu vou mexendo, mexendo. É interessante, né? Do jeito que você chega em outro estado... Eu fui pra Rio de Janeiro, há pouco tempo. E lá me deu vontade de comer cuscuz. E eu percebi que em um supermercado só tinha uma marca do frocão, né? E por sinal, não era nem boa. Essa que é ouro, a gente sente mesmo aquele gostinho do milho. Então, senhores fabricantes de massa de cuscuz, vamos caprichar. O pessoal de fora, saber que o que é um cuscuz não vestindo, né? O pessoal pensa que só existe um tipo de massa. E aquela do pacotinho, eu não mostro, não. Aqui, ó. Mexendo. Tá ficando soltinha. Olha que lindo. Né? Eu tô comendo a dor de gado, que essa cozinha aqui, ela é quente. Depois eu vou mostrar o que eu fiz nela, né? Porque as construtoras, elas deviam contratar as mulheres, tipo eu, assim. Pra dar a opinião. Eu nunca vi uma cozinha que é depois de um área de serviço e vem uma janela. Um janelão. Mas aqui, o vapor da comida, ele sobe e fica no teto. E aquela pintura. E agora, nesse verão, eu sofri só. Então, eu resolvi fazer, por conta própria, aqui um arte. E deu certo. Depois eu vou mostrar como eu me livrei do calor, né? O vapor tem que sair por algum campo. Não pode a dona de casa ficar sofrendo. Então, senhores construtores, vamos pegar aí a mulherada pra dar opinião, viu? Esse não tá dando certo, não. O verão aqui no Nordeste é quente. Eu sofri só, me derretia. Era cozinhando e o suor descendo, né? Aí não dá. Então, pessoal, agora eu vou fazer a colocação da massa, porque eu já, ó, olha que linda. Eu vou botar na cuscuzera, cuscuzera. Cuscuzera. Lava a mão, de lavadinho, né? Pega aqui um pano de prato. Certo. E vamos colocar na cuscuzera. Dizendo o óculos. Bota água. Tem que ter um cuidado pra não colocar muita água, pra quando a água começar a ferver, não bater na massa e molhar. Isso aqui também é pouco tempo. Quando você coloca, e coloca no fogo, você espera uns 10 minutinhos. Eu deixo mais ou menos isso. Aí o fogo baixo, e que quando começa a cheirar, sai aquele cheiro, né? De cuscuz, eu vou dar uma olhadinha. E se tiver bom, eu tiro. Então, já coloquei. Agora eu vou botar a massa. Aqui, ó. Mostrar pra vocês. A massa soltinha. Mais uma mexidinha. Aí aqui, ó. Eu vou. Colocando na cuscuzera. Lembrando, que essa porção aqui, eu tô fazendo só pra mim. E acho muito ainda. E com a sobra do cuscuz, do outro dia, eu esquento e como. Já tá pronto. Se eu quiser amanhã de manhã, ou então eu faço, eu faço uma farofa. Que depois eu mostro, vou mostrar. Muito gostosa. Não pode botar no lixo, porque ficou pra outro dia. Não. É novo. Fechei a cuscuzera. E agora eu vou. Colocar no fogo. Não tem como mexer agora aí na câmera. Fogo baixo. Liguei. E agora é só esperar. Fogo baixo. Agora esperar. Pronto. Não tem mistério. Dez minutos. Cheirou. Começou a cheirar. Eu abro, dou uma olhadinha. Boto o dedinho assim, vê se tá fofinho. Desligo. E boto o leite quente. Aquela porção suficiente pra mim. E é isso aí, gente. Um cheiro. Agora eu vou jantar. Um cheiro. Agora eu vou jantar. E aí, gente.